Bem vindos ao canal, eu sou o Rodrigo Nogueira, o tiozão do vinil e hoje eu trago pra vocês como ajustar o contrapeso e o antiskating de um toca-discos marca Gahard ou também serve pra BSR esse tipo de toca-discos tem uma maneira bastante específica, diferente de fazer esses ajustes, então eu vou mostrar nesse vídeo como é que faz então roda a vinheta Bem, andaram dizendo por aí que Gahard não dá pra fazer ajustes não dá pra fazer upgrade, andei vendo uns vídeos aí, ó, besteira, hein gente é diferente a maneira como você ajusta, mas que dá pra ajustar, dá se você não tem um aparelho desses, então aí o vídeo fica pela curiosidade não só pelo fato de que você vai poder ajudar um amigo que por acaso tenha esse aparelho quem sabe um dia futuramente você possa vir a ter um e aí você já sabe como usar ou então simplesmente porque no meio do programa provavelmente vai rolar algum tipo de informação que serve pra toca-discos em geral e você pode aproveitar então não perca o programa quero aproveitar e mandar um abraço aqui pro DJ Wesley Boy que acompanha aqui o canal abração amigo! e também pro Leandro Batista da Silva grande abraço pra vocês, viu? obrigado por acompanhar o canal olha, mais uma última coisa antes da gente começar esse tutorial o YouTube disponibilizou um recurso novo pra gente fazer nos vídeos pra interagir com vocês aí que assistem, que acompanham o canal que é uma espécie de enquete então eu vou utilizar esse recurso pela primeira vez aqui nesse vídeo com vocês pra que vocês me ajudem a definir qual tema do próximo vídeo que eu vou fazer daqui um tempo então como vocês vêm me pedindo bastante temas pra vídeo aí, comentários, aí sempre aparece uma outra sugestão então eu vou aproveitar algumas sugestões de vocês e vou colocar aqui como enquete pra você votar qual tema você prefere que eu faça um programa dedicado tá bom? então assista ao vídeo até o final que no final eu vou abrir a enquete pra votação aí, vou explicar como é que é, tá bom? vamos lá, diferencial desses aparelhos Gahard ou BSR é que o contrapeso dele, aqui como você está vendo, ele é uma forma de uma caixinha dentro dessa caixinha você tem uma mola que quanto mais você aumenta a pressão dessa mola você vai dar mais peso pro braço e quanto mais você aliviar menos peso só que o problema é que ela não tem nenhuma graduação aqui pra você poder identificar quanto de peso exatamente você está colocando quantas gramas, não tem nada escrito ali, então você fica meio a cegas então pra evitar isso, você não tem alternativa a não ser adquirir uma balança de precisão como essa aqui que eu mostrei no vídeo comparativo entre o Crossley e o Sharp não tem jeito, tem que ter uma balança de precisão, ela não é difícil de achar, não é cara e ela vai ser fundamental aqui pra gente fazer o nosso ajuste outra coisa que você vai precisar também é uma chave Philips porque o ajuste é feito por esse parafuso, vou tirar aqui esse parafuso aqui, né, que tá aqui ele que vai ajustar a pressão da mola então quanto mais você girar esse parafuso no sentido anti-horário mais peso você vai aplicar, e no sentido horário menos peso então eu vou tirar a agulha aqui pra não correr risco de estragar vou tirar a agulha aqui, deixar ela de canto um pouco e aí com a chave Philips você gira o parafuso no sentido desejado então eu vou colocar aqui mais peso pra vocês verem eu vou girar bastante aqui como esse aparelho é muito antigo então pode ser que no seu caso precise colocar aqui um WD um desengripante pra poder girar fácil o parafuso não é o meu caso aqui não, aqui ele tá girando fácil então tá bom então, muito bem então eu dei uma desregulada qualquer aqui só pra gente fazer o teste bom, depois que você faz isso deixa eu trazer de volta aqui a agulha a gente vai pesar junto com a agulha também porque como é de precisão, todos os detalhes fazem a diferença quanto mais alto tiver o braço maior vai ser o peso aplicado então você não tem como ter uma noção exata do peso se você não colocar a balança exatamente na altura que estaria a agulha quando deitada sobre o disco então você tem que mostrar aqui pra vocês rapidinho então, só pra gente fazer um teste rápido aqui eu vou colocar ela num nível baixo você vai ver que ela, ó, 4.2 porque eu aumentei bastante o peso mas se eu colocar mais alto aqui assim, ó deixar mais elevada aqui a oferição ó lá vai pra 6 quase, quase 7 só de ter colocado o braço numa posição elevada então você tem que fazer a medida do peso colocando mais ou menos na altura que um disco estaria então, pra fazer isso, eu vou então tirar aqui o borrachão vou tirar aqui o borrachão e vou deixar a balança no nível aqui não é exatamente não é exatamente a altura, mas é quase, né? então vai dar uma medida bem aproximada então, vamos ver aqui quanto é que tá o peso nessa altura deixa eu pegar aqui pra você dar uma olhada não tá vendo ali, mas tá dando 4 ó lá 4 então tá bem pesado, né? então o que a gente tem que fazer? então ele tem que girar no sentido horário o parafuso, né? pra poder reduzir o peso que no caso aqui do Gahard pra agulha AG80 você tem que colocar entre 1,5 e 3,5 tem muita gente que vai dizer que tem que colocar 3,5 mas eu não concordo eu acho que você tem que colocar entre 1,5 e 3,5 o que for mais conveniente pra você você vai testar depois nas audições dos discos pra ver se 1,5, 2, 2,5 não vai rolar um skate ou coisa do tipo ou se o som vai ficar adequado eu vou pegar aqui a chave novamente e agora eu vou girar no sentido horário pra reduzir o peso é melhor tirar a agulha primeiro deixa eu tirar a agulha primeiro antes que dê problema não quero estragar minha agulha pronto mas vamos lá agora eu faço com o compas então vamos girar de volta aqui como tá com 4 então eu vou voltar bastante porque eu quero colocar 2, 2,5 e tá bom então vamos lá não força muito não se estoura todo o equipamento tem que ser bem tranquilo tá bom vamos ver aqui vamos fazer um teste vou botar a agulha de volta aí a balança dando o peso de 2,5 acompanhe vou trazer aqui pra vocês verem aí está então 2,5 tá ajustado muito bem depois que você ajusta aqui o peso no parafuso aí resta você ajustar o OneSkate né então aqui ao lado você tem o ajuste do OneSkate a chavinha vou mostrar aqui pra vocês aqui está esse é o OneSkate o recomendado é que você coloque a mesma graduação então se ali estava 2,5 então aqui também tem que pôr 2,5 tá vendo então aqui 2 2,2,5 isso pra você testar o anti-skating pra ver se o seu aparelho está com o anti-skate ajustado ou se ele está com o anti-skate funcionando né um teste bem esquisito mas que funciona que eu vi por aí é você colocar um CD você coloca um CD e põe o toca disco agulha em cima do CD como o plástico do CD é muito parecido com o do vinil então não vai destruir sua agulha mas pode ser que aconteça de destruir o CD então coloca um que você possa testar né e aí quando você coloca o CD agulha sobre o CD se o anti-skate estiver reguladinho a agulha não pode ficar correndo pro centro ela tem que ficar paradinha a agulha tem que ficar paradinha se ela correr pro centro é que você precisa botar mais mais grau no anti-skate eu não vou fazer esse teste aqui com vocês do CD porque o meu aparelho ele tem o retorno automático do braço então eu testei aqui algumas vezes eu tentei fazer e aí o braço ele na hora que eu coloco ele no CD ele já aciona o mecanismo do retorno automático então não dá pra fazer esse teste mas se você tiver como deixar o teu manual e colocar a agulha ali sobre o disco sobre o CD dá pra você testar se ele correr pro centro é porque tá sem anti-skate aí você tem que botar mais gravação tá bom pessoal é uma dica aí você faz aí se você quiser eu como eu falei não tenho como mostrar porque o meu aparelho aciona o mecanismo automático de retorno e não adianta não dá certo é isso então agora eu espero que tenha ficado claro aí pra você como é que faz pra ajustar então o contrapeso e o auto-skating de um equipamento desse tipo o Garrard que eu tenho aqui também serve pro BSR ambas marcas inglesas e toca-discos dos anos 70, 80 que tem essa diferença aí com relação ao contrapeso ser de mola e não de rolamento num programa futuro aí eu posso fazer também mostrando como é que faz o ajuste nesse outro tipo de contrapeso mais convencional mais comum caso você queira deixa um comentário aí que a gente faz tá bom? então como eu falei no início do vídeo vou deixar aqui uma enquete pra vocês responderem sobre um programa futuro aí temas que foram sugeridos por alguns de vocês então o tema mais votado aí a gente faz um programa próprio então eu tenho aqui um pedido só pra fazer um programa mostrando os discos de novela que eu tenho então vou ver o que você prefere aí discos de novela ou então um programa vendo qual a frase mais chata que um colecionador pode ouvir tá bom? então esses são os dois temas escolhe aí qual que você acha mais legal é isso então pessoal eu agradeço você por ter acompanhado o vídeo até o final e se você ainda não é inscrito no canal peço que se inscreva deixe seu like que no futuro a gente faz mais programas aí técnicos se você tiver alguma sugestão de tema que a gente possa usar também nessas enquetes é só deixar nos comentários aqui que a gente faz tá bom? é isso um abraço até o próximo vídeo tchau 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 tchau